Olha só, gente, o TED, só que o deles é mais fininho, não é aquele grandão, forrado, sabe? Só que é uma opção mais baratinha. Esse aqui tá saindo R$ 55, né? R$ 55, ele tem gorrinho, ó. Pra quem tá procurando aí. E ela tem cores, tá? Tem cores, maravilhoso, ó. Tem blusinha aqui também. Quanto tá saindo a blusinha? R$ 12. R$ 12, ó, baratinhas, blusinhas dela. Muito baratinhas. Eu vou deixar aqui o contato. Considerem só o contato, tá, gente, ó. 11, 9, 64, 37, 7, 164. Aqui na Feirinha de Rua da Tia. Fecha às 7 da manhã, tá? Agora ainda já é. Ainda já é. Ainda é de madrugada. Tá aí pra vocês, Feirinha de Rua. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Se vocês quiserem deixar sugestões de vídeo, me deixem sugestões, por favor. O que vocês estão buscando na Feirinha de Rua? Que eu gravo pra vocês tudo certinho. Quando eu abaixo o celular aqui, gente, é porque tá aparecendo alguma marca, tá? Ó, deixa pra mim, por favor, sugestão de que vocês estão buscando peça muito size. Moda tricô, moda infantil, moda masculina, vestidos, conjuntos. Conjunto de suede, conjunto de moletom. Olha, o que vocês estão buscando? Deixa pra mim aí, por gentileza. Olha, começou a chover forte agora. Tá começando a chover bem mais forte. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mais um guarda-chuva. Eu tô com um estoque de guarda-chuva em casa. Olha isso aqui, gente. Que show. R$ 75,00. Você vende separado? Dá, eu vou separado. Só o conjunto. Ah, quanto sai a calça? A calça é de R$ 45,00, as neutras. E essas nenhuma é de R$ 50,00. Ah, perfeito. Quanto tá saindo do seu croppedzinho? R$ 20,00. R$ 20,00? R$ 20,00. Olha, ela tem várias cores, gente. Ó, de tudo, ela tem várias cores. Dá pra aproveitar bastante. Ainda mais essas calças que estão bombando agora, né? Aquele cropped é de quanto, não entende? Esse daqui? Isso. Aquele lá, o... R$ 25,00. Aquele é R$ 25,00. R$ 25,00. Aquele mais fechadinho. Várias cores, ó. Tá aqui pra vocês. Na perinha de rua aqui da Tears, tá bom? Você sai a 7 também? Ó, em frente ao Portão 12, gente. Portão 12 lá do Valtier Popular, tá? Aqui pra vocês o contato mais uma vez. Dá pra aproveitar. Olha só, gente. Macacão de alfaiataria por R$ 55,00 aqui na perinha de rua de alfaiataria, hein? Olha o recorte, que lindo. Pra revenda, galera. Dá pra colocar mais de 150% em cima. Dá pra colocar, porque ele é muito bonito. O recorte tá bem certinho. A costura, sabe? E ele tem tamanhos EMG e GG, tá? Aqui na perinha de rua nós estamos. Só que da João Teodoro. O contato dele pra vocês aproveitarem. Vou pedir pra vocês deixarem o seu joinha aqui. Isso ajuda muito, muito, muito. Estamos aqui, ó. No madrugadão. O braço tá mais claro no celular, porque o celular... Ó, estão percebendo que tá chovendo? Na nossa cabeça? Menina, eu tô aqui, na chuva. Me dá essa valorizadinha aí com joinha, por favor. E se inscreve pra não perder as novidades, tá bom? Começou a chover aqui na nossa cabeça. Não dá nada, dá nada. Vem pra madrugada também. Ó, R$ 45,00 os conjuntos dele, tá? Olha que lindo. Aí o seu número é DDD11, né? Isso. 9. 98. 98. 38. 65. 65. 45. 45. Esse aqui é que tecido? É setinho. Setinho. Olha que lindo esse conjunto. Esse também sai que valor? Mesmo preço ali. Mesmo preço. Gente, que lindo esse conjunto. 45. 45. Maravilhoso, viu? Aqui na perinha de rua da Monsenhor. Perfeito. Olha só, gente. Tem de R$ 35,00, tem de R$ 40,00. Tem o macacão ali longo de cá de quanto? R$ 50,00. R$ 50,00. Tem a blusa de frio ali. Aquela tá R$ 25,00? R$ 25,00. Muito baratinha, gente. Vou deixar aí. Ai, quanto que tá a segunda pele, assim? R$ 30,00. Ah, essa é quanto? R$ 13,00. Muito baratinha, ó. A segunda pele dela. R$ 13,00, ó. Gente, maravilhoso. Ó, Norte e Nordeste que não faz frio, ó. Tá aí pra vocês. Maravilha. Feirinha de rua, só que nós estamos aqui na Vitoru. Não, desculpem. Na Alexandrina Pedroso, gente. É essa. Alexandrina Pedroso. O Calindé tá aqui nas minhas costas, ó. Calindé. Ali o Porto. Ali o New Bancas. E aqui o Valtier Popular, tá bom? Contato pra vocês dessa fornecedora aqui, fabricante. Da Feirinha de Rua. Tá bom? Olha lá, gente. Os vestidinhos ali tão saindo quanto, amor? Dezoito. Dezoito, qualquer um deles? Dezoito. Qualquer um deles, dezoito. E o longo seu aqui? Dezoito também. Dezoito também. Ela vai ter o box também. Seu box vai ficar onde? Lá no azulão. Lá no azulão. Perfeito, ó. Estão várias estampas. Tem lisos deles também. E várias cores, gente. Várias cores. Ela tem vestidinho muito barato, gente. Dezoito reais. Olha o contato aqui pra vocês, ó. Tudo certinho dessa fornecedora, tá? Aqui na Feirinha de Rua. Mas ela tem box também lá no azulão, né? Isso. Vamos mudar pra azulão. Ai, maravilhoso. Ó, o tamanho deles tem diferença, tá, gente? Ali, ó. Olha só, gente. Os conjuntinhos... Seu conjunto tá quanto? Está 45, só. 45? Isso. Não, ele é estilo lãzinha, né? Ai, parou. Lãzinha. Olha, gente. Que baratinho. E ali, aquele? Esse tá 60, né? Esse tá 60. São três peças, né? Três peças. Três peças. E aquele de bengaline? Esse tá conjunto 55. Conjunto tá 55 de bengaline, galera. Ó, ele tem cores. Esse tem tamanho? Tem. Todas tem PMG e GG. Todas tem PMG e GG ainda. Calça com cinto, é. Calça com cinto tá quanto? 25 só. 25 reais. Olha isso. Acompanha o cinto, galera. E tem várias cores, olha. Todas as peças dele tem várias cores. Qual que é o seu telefone? Ele tá sem cartão. Eu tô sem cartão. Tá sem cartãozinho, mas ele vai falar o número. É 11... 966... 055... 055... 14... 14... 966. 966. Tá aí pra vocês. Aproveitem. Nossa, muito baratinho esse conjunto dele, viu? 45 aí. 45, gente. Olha que lindo. Muito bom. Pessoal, faço convite pra vocês se inscreverem aqui no canal. Inscreva, se conheça, os melhores fornecedores do Brás. Aqui a gente posta todas as dicas pra vocês, gente. Tudo, tudo, tudo que você imaginar vai ter aqui no canal, tá? Os melhores fornecedores do Brás você encontra aqui. E nós temos contatos diretos. Temos lista de fornecedor gratuita também. Então, comenta pra mim. Da onde você é e está, por favor, aí. Comenta pra mim, por gentileza. E caso queira, deixa essa sugestão de vídeo também. Deixa essa sugestão do que vocês estão buscando aqui no Brás. Que eu trago pra vocês o contato direto do fornecedor ou fabricante. Olha só aqui na feirinha de rua, gente. Que lindas essas peças. Princesa, você tem cartãozinho? Tenho. Quanto tá saindo as suas calças? Neon. Neon 50. Neon 50. 45 essas cores. 45 as cores neutras, né? Perfeito. TNG. Se for o croppedzinho? 35 neon. 35. E as cores mais neutras. Mais neutras. Perfeito. Ó, tem também o tamanho maior ali, né? É, o tamanho único. Scoop, de ajuda e a calça PMG. Isso, tudo bem? Aqui, ó. Um monte de chuchu aqui, ó. Tá aqui o contato. Tudo bem? Aqui, ó. Contato pra vocês. Olha isso, gente. Aqui na feirinha de rua, 85 reais. Três calças. Ele fica aqui na frente do Valtier. Qual que é o seu tamanho? Do 36 ao 44. Do 36 ao 44. Quantas corpinhas pra tacado? Mesmo 10 pra entrega. 10 por 85. Mas pra vender na banca, 32 por 6. 3 por 85 na banca e 10 pra entrega, tá? Aqui o contato pra vocês. Nossa, muito bom o valor dele. Aqui na feirinha de rua, tá? Da Cheers nós estamos agora, gente. Olha que maravilha. Maravilha. Amém.